Este casal achou que poderia assaltar à vontade e que não seria preso. Mas não foi o que aconteceu. Maurício Gonçalves, 25 anos, e Lorena Coser Sanches, de 18, foram presos no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Eles assaltaram dois supermercados. Para o delegado, a falta de experiência pode ter os levado para a cadeia. Na primeira investida, eles não conseguiram consumar o roubo, tendo em vista a caixa não conseguir abrir seu instrumento de trabalho e informou a eles que ela só abriria se houvesse a emissão da nota fiscal. Eles fugiram. Foram denunciados à polícia militar e uma patrulha já tinha saído à busca dos mesmos. Com eles, a arma do crime, um revólver calibre .38, o dinheiro do assalto, divididos em notas e moedas, além de uma caneca do Grêmio. Com o casal, os policiais encontraram 560 reais em dinheiro, sendo que 420 foram roubados do segundo supermercado, em Ulisses Guimarães. Os 140 reais que sobram nesta conta podem ter sido roubados de uma terceira vítima. Deve ser vítima que movimenta dinheiro em pequenas quantidades, haja visto que a maioria do montante do dinheiro é em moedas e todas já embaladas possivelmente para melhor manuseio.